Música Mas eu tenho, eu quero tomar um tempinho ainda nesta manhã Nós vamos ouvir o irmão Neville Tivemos um culto muito abençoado ontem em Nova Petrópolis Eu acho que nunca teve tão cheio lá como o Paulo Acho que nunca teve tão cheio assim Encheu a galeria, encheu até o átrio e tinha gente até na rua Depois da, na hora da oração Eu não contei, mas eu imagino que passou mais de 100 pela fila de oração Porque a fila não diminuía nunca Ela estava sempre lá fora, ia lá do átrio até lá no cúpito E foi muito bom Pessoas que foram manifestando a cura na hora O irmão Silmar mesmo foi um dos que Estava com problema na perna, que não podia levantar a perna E na hora ficou bom, né? Um outro lá largou as muletas, na hora ali saiu caminhando E realmente foi algo muito bom, né? Eu gostaria de trazer uma palavrinha Concernente ao culto aqui de sexta-feira Que eu creio que de todas as maneiras foi muito bom Mas houve uma palavrinha Parece que eu estava vendo assim o poder que exerce a palavra, né? Nós, é, o pastor Robert está pregando sobre o tema O azeite giliade, né? E no meio ali ele falou algo, né? E depois eu até em seguida, depois que terminou o culto, conversei com o Mão Neville E ele estava, então, me dizendo que não foi nada proposital Realmente, ele apenas que se referiu Que um irmão tinha mandado uma mensagem para ele Mas, eu creio que em tudo isso nós aprendemos Ele usou a palavra, nós não estamos esperando o retorno Ou seja, há aqueles que estão esperando o retorno de Malaquias 4 Em verdade, nós não esperamos o retorno de Malaquias 4, né? Então, esperamos o cumprimento de coisas que estão ainda no futuro Mas eu gostaria de falar algo nesse sentido Nós esperamos a ressurreição Nós não cremos numa ressurreição isolada do profeta Nós cremos que ele estará aqui junto com os santos, né? Durante aquele período dos 30, 40 dias Que a igreja estará em grande poder Isso nós cremos Ele ainda será profeta, evidente, né? Como Samuel era profeta depois que tinha morrido Ele continua, o profeta disse, a morte não te muda Ele tem a incumbência de apresentar a noiva a Cristo, né? Nós entraremos pela sua mensagem Então, esses são pontos que não temos qualquer dúvida Nós cremos Mas o que realmente gostaria de dizer Eu gostaria de ler pelo menos um parágrafo, dois da mensagem Como testemunha, para não ficar somente nas minhas palavras Eu acho que nós estamos fartos de ouvir o profeta dizer Que pequenos pontos diferentes não nos separam O que nos separa são espíritos E que às vezes as pessoas creem aparentemente igualzinhas E estão separadas por espíritos Então, é uma coisa que nós precisamos realmente estar certo Eu, como vosso pastor, acho que vocês, na maioria aqui, me conhecem Acho que me conhecem há bastante tempo Me conhecem quando eu não tinha cabelo branco ainda E sabem da minha posição E eu não sou, falei esses dias ainda aqui Eu não sou levado Eu tenho... Uma vez eu disse para um grupo de ministros, amigos, né? Do exterior Que eu dependo da mesma mensagem que eles dependem Eu dependo da revelação dessa mensagem Eu não posso depender da revelação de um outro Mas isso não me separa do outro que não vê como eu A questão é quando nós não... É quando nós não... É quando nós não achamos que porque cremos diferente Temos que estar separados Não Agora, se alguém crê numa heresia, né? Aí é outra coisa Se alguém não crê que Jesus é Deus Isso até separa Alguém não crê na divindade de Jesus? Bom, Brana disse que eu não teria dificuldade Para participar de uma igreja Que fosse morar num lugar Que lá não tivesse uma igreja Da palavra completa Mas tivesse uma que só cresse que Jesus era divino Não tivesse mais nada Ele disse que eu iria lá Então, eu creio que todas as coisas nos ajudam para o bem Para nós amadurecer E eu creio que a igreja aqui de Caxias Aqui de Caxias, Nova Petrópolis A região onde eu sou pastor Já tem aprendido Através de, às vezes, alguma tempestade Algumas mais fortes, ou menos Nós aprendemos E eu estou apenas colocando isto Para depois eu ler alguma coisa da palavra Não quero tomar tempo O Moneville já vai pregar, né? Mas eu penso Que nós precisamos ter Cada dia mais maturidade Para não julgar o outro Porque ele vê um pouquinho diferente de nós E achar que ele não pode ser nosso irmão Ele está perdido Porque ele não vê exatamente como eu vejo Então Principalmente Principalmente tratamos de coisas Do futuro que nem sequer Sabemos Como vai ser Como alguém usou a expressão O que adianta você saber a espessura Do ouro Que vai ser as ruas lá E você não vai estar lá Em primeiro lugar Eu tenho que saber O que me leva a estar lá Se eu estiver lá Está bom, né? Mas está bom, né? Então eu queria deixar isto Como uma advertência para a igreja E não deixe que nada Nada mesmo, né? Venha Te atrapalhar A sua caminhada Eu devo dizer uma coisa Eu fiquei bastante sofrido Desde o culto de sexta-feira aqui Eu vi assim Ficou jogado um balde de água fria na igreja E a gente faz todas as coisas Para que o povo seja abençoado E o povo, inclusive As pessoas que nós convidamos Visitando Depende da unção que está em você Se você está cercado de dúvida Como você pode abençoar e ajudar o outro Você não pode estar rodeado de dúvida Então E mais ainda Mais ainda Agora mesmo A internet está aí O culto está aí Pessoas em diversos lugares Estão assistindo E eu creio que alguns Até participando do culto Porque alguns só assistem Outros participam, né? E estão lá adorando junto Mas há uns Uns críticos de plantão Na internet Que não estão lá Para adorar a Deus E para dizer Eu vou graças a Deus Estão lá para apontar o dedo Estão lá para criticar Escrever textos E jogar no ar aí Críticas E isso é muito terrível Que Deus tenha misericórdia De pessoas Que se prezam Se prestam, né? Para serem críticos Isso é realmente muito perigoso Se nós cremos na Bíblia Cremos na Na mensagem Nós deveríamos ser mais cuidadores Digo nós Não estou me referindo a vocês Estou me referindo a esses Que são críticos, né? E saiba Esses que estão me ouvindo Possivelmente Eles estão lá de plantão ainda Assistindo Para criticar, né? Então ouça Vem juízo Vem juízo sobre os críticos Que tenham cuidado Porque nós não devemos brincar Com a palavra de Deus Quando o apóstolo Judas escreveu Sobre ali Miguel Ele disse que ele não lançou Nenhum juízo Nenhuma condenação Nem sobre Satanás O Senhor te repreenda Então devemos ter mais cuidado Mas disse ali o apóstolo E esses sem temor Como animais Usa a expressão ali Dizendo Simplesmente critico E falam daquilo que não sabem, né? Então tenha muito cuidado Quando você diz O profeta diz Quando você Afirma uma coisa Você realmente Você realmente Vai responder por isso Ainda que você não fale Isso eu falei aqui domingo ainda Sobre o negócio de ficar curtindo Qualquer coisa Que coloca na internet Ou até compartilhando Você O profeta diz Se você concorda Você tornou-se uma parte disso aí Então tenha cuidado Que tenha mais Mais sabedoria Em dar sua opinião Você não fica aí Jogando sua opinião toda hora Porque você corre o risco De errar muito, né? Mas eu gostaria de ler aqui Um pouquinho Alguns Alguns versículos da Bíblia E depois já estarei encerrando Aqui no livro de Romanos 14, 1 a 5 Paulo diz Ora, quanto ao que está enfermo Na fé Recebei-o Não em contendas Sob dúvidas Porque um crê Que de tudo Se pode comer O outro Que é fraco Come legumes O que come Não despreze O que não come E o que não come Não julgue o que come Até uma vez Uma vez eu Viajando com uma Deventice Ele disse assim Quem come carne de porco É imundo como um porco Que básica Quer dizer Que as pessoas não tem Temor Temor Paulo diz assim Aquele que come Não julga o que não come E o que não come Não julga o que come Claro que ele não está se referindo Simplesmente a comida aqui, né? Porque Deus o recebeu Por seu Quem és tu que julga O servo alheio? Para o seu próprio senhor Ele está em pé O cai É com Deus, né? Mas estará firme Porque poderoso É Deus para o firmar Um faz diferença Entre dia e dia Mas a outro Outro julga Iguais todos os dias Cada um esteja Firmemente seguro Em seu próprio ânimo É você que tem que estar seguro Não é fazer o outro É você, né? Zacarias Zacarias 14 Ou melhor Zacarias 4 e 6 diz Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o senhor Dos exércitos É isso que precisamos Não é Letra sobre letra Regra sobre regra Não É realmente No seu espírito O profeta Na mensagem De discernimento De espírito Ele disse Que você não julga A pessoa pela igreja Que ela vai Pela maneira Que ela se veste E aí deu uma série De coisas Ele disse Julgue o espírito Que está nela Se uma pessoa Parece que toda Desordenada E no seu espírito Ela está bem Ela está buscando A coisa certa Ainda lendo Lamentações 1 e 16 Diz Por essas coisas Eu ando chorando Os meus olhos Os meus olhos Se desfazem lágrimas Porque se afastou de mim O consolador Que devia restaurar A minha alma Cuidado Porque muita angústia Porque o consolador Saiu Os meus filhos Estão Assolados Porque prevaleceu O inimigo Nunca deixe O inimigo Prevalecer Eu Até ontem Hoje foi ontem Conversando com o meu neto Guilherme Ele é um bom leitor Da mensagem Para valer Ele com a bíblia na mão E a mensagem E ele estava comentando Aqui sobre Esse parágrafo Parágrafo 8 De o que é o Espírito Santo Mas eu quero ler um pouquinho antes No 7 O profeta diz Desejamos que cada um Entenda isto Temos gente De diferentes igrejas Denominacionais Que tem sido ensinados Cada um em seu Propra Esfera de crença Eu nunca tenho Desejado ser culpado De semear discórdia Entre os irmãos E nas reuniões De fora Simplesmente prego As grandes verdades Evangélicas Da escritura Aquilo no qual Crem Os irmãos Que Provem Que Melhor Que promovem As minhas reuniões Mas então No parágrafo 8 Ele diz Você sabe que cada igreja Se não tem uma doutrina Não é igreja Você tem que ter algo No qual Crer Firmemente E ele diz mais Quando alguém está pregando Você tem a sua fé Você não Você não vai mudar Porque você viu ele Viu com um pouco diferente Isso é normal Agora Esteja num bom espírito Vê De si no espírito Alguns princípios Que Que possa sustentar Quer dizer Tem um princípio Que possa sustentar Ele diz Ainda Continua aqui Alguns princípios Que possa sustentar Não importa Que filiação Pertença A pessoa Se essa pessoa É nascida Do Espírito de Deus É isso que você Precisa ver Ah mas Aquela doutrinazinha Aquele pontinho Ele não vem como eu Não Veja se ele é nascido Do Espírito de Deus Porque as vezes Facilmente Nós julgamos a pessoa Porque ela vê diferente Enquanto que a pessoa Nascia de novo Lá nas denominações O profeta diz O tal Se o tal É nascido Do Espírito de Deus O tal É meu irmão Minha irmã Talvez Talvez Possamos ter Algumas diferenças Algumas diferencinhas Entre outras coisas Tal como Distante está O leste do oeste Já conseguiu medir O leste do oeste A distância que ele está Ele diz Uma diferencinha Assim só Do leste do oeste Porém Seguimos sendo irmãos E eu não faria Outra coisa Que procurar Ajudar esse irmão Para andar melhor E mais perto de Cristo Eu creio que Qualquer genuíno E verdadeiro cristão Fará o mesmo Comigo Amém? É isso que nós precisamos Preciosas Nós não somos tontos Nós sabemos Onde estamos firmados Agora Não é porque alguém Vê Alguém Não é meu irmão Para Devemos crescer Devemos ser um pouquinho Mais maduros Diz ainda Eu quero ler aqui Deixa eu ver Que eu queria ler algo aqui É Na mensagem O mensageiro do entardecer Diz o profeta Como podemos Nós ser a igreja Quando nós desprezamos Um ao outro Ele disse Nisto conhecerão Que sois meus discípulos Quando Vos amardes Uns aos outros Quando nós Fazemos prosélitos Dividimos Eu acho que vocês Me conhecem Sabe Eu nunca fui atrás De pessoas Que tem o seu pastor Indiferente Do que E creio Deixo de crer Eu Ele tem o seu pastor E não vou dar Conselho Para ele Se eu tiver Um conselho Para dar Que escute O seu pastor É isso Que o profeta ensina Fazer prosélito Ah Teu pastor Não crê Que nem nós Vem para cá Antes de eu continuar A leitura Deixa eu dizer Ah O que eu creio A noiva Não é um grupo De um algum Determinado Tabernáculo É isso que eu creio A noiva Está em muitos Tabernáculos E nem todos Que estão ali São da noiva Vocês sabem disso Lute você Para ser um deles Faça como Paulo disse Eu estou esburrando Meu corpo Entregando a servidão Para de alguma Maneira Eu estar Naquela Resolução É Por diferença Diz o profeta Diferença Denominacional Eu não culpo As pessoas Eu culpo A denominação Lê Culpe os ministros Porque denominação Tem uma cabeça Ali As pessoas Não O profeta Diz Não é o problema Das pessoas É o problema Dos ministros Não são As pessoas Vem Não são As pessoas Deixa eu ler Um pouquinho Mais Aqui já Vou encerrar Mas eu queria Deixar isto Como Uma base Porque somos Um povo Que cremos Na mensagem Por isso Estou lendo A mensagem Diz aqui O profeta Na mensagem Semente de discrepância E olha Que essa mensagem Ele pregou Pregou No ano Da sua partida Em 65 Nós Verificamos Hoje Que as Que as Nossas Assim chamadas Igrejas Até mesmo Os nossos Pentecostais Nós saímos Nós Não poderíamos Ser satisfeito E nós Tivemos Que fazer Nossos próprios Grupos Lê-se Mensagem Hoje Ele falava Dos pentecostais Porque era onde Ele estava pregando Eu pergunto Se fazemos Grupo Na mensagem Somos diferentes Da nação Não Somos iguais Mensagem Não tem grupo A mensagem É a mensagem Tudo surgiu Nós Tivemos Que ter Isto Nós Tivemos Que ter Isto Nós Tivemos Que ter Aquilo Outro Esse sujeito Se levantou E disse Ele vem Sobre Uma nuvem Branca O outro Diz Ele vem Sobre Um cavalo Branco Nós Faremos Dois grupos Então Está vendo O que é isto? Isto tudo Está acontecendo Na mensagem Nunca Pensa Ah você Qual é o seu grupo? Não Você é da mensagem A semeadura De discrepâncias Do profeta Que foi o diabo Ele disse Que quem semeou A discrepância Foi o diabo Quando ele vem Seja como for Seja como for O importante É eu estar preparado Para receber Ele interpretará Sua própria palavra Quando ele vier Vamos esperar Até esse tempo Você consegue? Capem Diz o profeta Capem Falando sobre isto Você nem mesmo Capta A mensagem do dia Se você fica Você não capta A mensagem Sempre aponte Para o que Deus fará Ou Ou melhor Sempre apontando Ou melhor Eles dizendo Sempre apontando Para o que Deus fará Ou para o que Deus tem feito E Ignorando O que ele está fazendo Essa é a maneira Que nós Trazemos Discrepância Nisso Deus nos ajude Que não sejamos nós Semeadores de discrepâncias Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu vou ler isso aqui Para nós Encerrar Está na mensagem Como poderei vencer Diz o profeta Esse homem vem Um grande homem Um grande ensinador Que é meu amigo do peito Um homem muito bom Ele é um amável irmão Eu não ousaria dizer Uma palavra contra esse irmão Eu não o faria de maneira alguma Como um cristão Eu não diria nada dele Ele, ele, ele Ele não concorda comigo Mas é um amável irmão Mas ele não concorda comigo Naquele assunto Mas ele Ele é meu irmão Precioso Nós comemos juntos Ele é simplesmente Um sujeito excelente E eu pego suas revistas E leio seus artigos E ele escreve Alguns dos meus E assim sucessivamente A Mombana pegava E pegava mensagem Dali dos seus artigos Eu tenho tomado Muitos temas De onde? Dali Das revistas Desse homem que não concordava Com a Mombana Em muitas coisas Em algumas coisas É Vê Seus artigos Ouvindo ele dizer Ele é um grande homem Ele é um grande homem Ele simplesmente Não concorda comigo Eu aprecio isto A sua sinceridade Embora ele não seja Um desses bajuladores É um homem sincero Que simplesmente Tem que concordar Com tudo Que você diz Ele tem Suas próprias Convicções E ele se firma Por elas Eu aprecio isto Que Deus nos ajude Né? Outra hora A gente pode ler mais Isto aqui Né? Vamos nos colocar de pé Eu tenho aqui ainda Oração por aniversário Antes Aqui já vou passar Para o pregador Né? A Mão Dari E a irmã Maristela Aniversário de casamento Né? Opa Mas não nem está vestido de noiva Só um pouquinho Antes de chamar Enquanto vocês estão vindo Eu gostaria de contar Temos aqui também Aniversário A irmã Maria Agostina Né? A jovem Maria Agostina Irmão Melchizedek Deixa eu contar algo Vocês podem vir Já aqui para frente Estou aqui na frente já Eu lembrei de um sonho Que eu tive Amanhecer ontem Eu fui dormir tarde Eu acho que já era Já era umas duas e meia Ou mais Né? E eu Eu tive então Um sonho Que me marcou Sonhei bastante Mas eu tive um sonho Que me marcou Eu sonhei que eu estava conversando Com alguns irmãos Que eu não lembro quem era E eu estava falando Para eles Da geração brasileira Que recebeu a mensagem Assim Quando a gente recebeu Né? Aí eu me referi A alguns ministros Dizendo Olha Então no final Ele aí referia a mim mesmo Eu disse Olha Eu recebi a mensagem Eu tinha 23 anos E veja Estou velho E eu disse Para que os irmãos Mas aí os irmãos tinham Uma experiência Para contar E não me escutavam Digo Irmãos Isso significa Que essa geração Está terminando É que ele me chamou A atenção Referia a alguns ministros Olha Como estão velhos Outros já partiram E até lembrei Do pastor Joaquim Foi aonde eu entendi A mensagem Quando ele estava Pregando pelo universo Eu disse Veja o pastor Joaquim Tinha 30 e poucos anos Quando aceitou a mensagem 37, 38 anos 37 é o que ele tinha E veja Veja Agora com 80 e tantos E daí me referia a mim Isso me marcou Mas tem uma outra parte Aquele sonho Passou Os irmãos não quiseram me ouvir Porque eu disse Olha Esse é sinal Que nós estamos no fim Não é Não é que eu não queria Estava envolvido E tinha outra coisa Para contar Aí eu tinha Eu tinha comido E tinha sobrado comida Estava um prato cheio De comida E eu disse Para uma irmã Eu lembro Não vou dizer o nome dela Mas lembro Eu disse Irmã Essa comida está sobrando Se você quiser Pode pôr fora Ela disse Não Eu vou comer Vamos cantar parabéns Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida E que Deus abençoe E que Deus abençoe Esta nossa oração E dê muita saúde E sua proteção E sua proteção Aleluia Maria Agostina Foi ontem E a tua companheira Não veio, né? Ela faz aniversário Junto com a minha esposa É a minha esposa Estava lá cuidando da avó Não pode vir hoje de manhã Nos abençoe Quantos anos de casada? Trinta e sete Quase me alcançando Dia dois Agora a gente faz Ah não Dia primeiro Não é dia dois Dia primeiro Fazer quarenta e dois Um pouquinho mais Vamos orar o Senhor então Pai Celestial Eu apresento o Senhor A esse precioso casal Mão Dari E a minha Maria Estela Que o Senhor os tenha unido E não uniu apenas fisicamente Mas também no espírito Na fé Que o Senhor os sustente E lhes proteja Pai Na caminhada Nós os entregamos Nas tuas mãos Que o Senhor estenda Sua mão de graça E os sustente Nessa jornada Pai Que a tua bênção Os acompanhe cada dia Abençoando toda a família E agradecemos Por esses trinta e sete anos De união Pai Abençoa Pai Igualmente O irmão Melchizedek Sustenta teu filho Nessa caminhada Que o Senhor O guarde E o proteja Porque um dia O Senhor se revelou A ele Mostrando-lhe a mensagem A voz do sétimo anjo Que o Senhor O conduza E o sustente Com graça Livre de todas As armadilhas Do inimigo E proteja a sua vida Pai Entrego Nas tuas mãos E oro Pela jovem Adolescente A Maria Agostina Que o Senhor Continue abençoando A esta menina Guardando Em meio desse mundo Tão corrompido E perverso Que o Senhor O sustente E o abençoe Que o Senhor O predestinou Logo após O seu nascimento Estar aqui Vida Do seu país Argentina Para estar conosco Pai Que o Senhor O sustente E o proteja Com a tua mão Pai Abençoa minha esposa Também que está Lhe cuidando da avó A sustente E dando tua graça Cada dia Pai Porque fazemos parte Um do outro No nome do Senhor Jesus Entregamos Tudo em tuas mãos Pedimos a tua benção Tua proteção Sobre teus filhos Pai No nome do Senhor Jesus Amém Deus os abençoe Irmãos Parabéns pelo aniversário Glórias a Deus É O O O pastor Robson Não Pastor Rob Não vê Irmão Neville Não vê Ah não Não vê Tá Então Irmão Paulo Tinha vindo Para traduzir para ele Então por algum motivo Ele Mas o irmão Paulo Aproveita o culto Aproveita mais Vamos então Cantar Somente Crer E vamos receber Irmão Neville Que vai nos falar A palavra Nesta manhã Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Deus Vamos inclinar Nossos rostos E fechar Nossos olhos Senhor Deus Nosso Pai Nosso Rei Nós cremos Que ao redor Do mundo Milhares E milhares De vezes Esse hino Foi cantado Foi tocado E o teu profeta Disse que ele Seria o nosso hino O hino Do nosso reino Da nossa nação Que nós cantamos Aqui no meio Desse mundo Perdido Como um sinal De que tu tem Um povo Que crê em ti Como um sinal De que o senhor Tem filhos Que o senhor Tem uma família Aqui embaixo Nos ajude A te representar Senhor Ajuda A cada irmão A cada irmã A representar O senhor Aqui embaixo Ajuda-nos A refletirmos A tua imagem A tua glória Tantas vezes Nós erramos E tantas vezes Nós falhamos Pai Perdoa Os nossos pecados Perdoa A nossa pouca fé Perdoa Nos senhores Cubra-nos Sangue puro Precioso Para que o nosso Ajuntamento Nessa manhã Seja recebido Perfeito Diante de ti Eu lhe peço Eu lhe peço Que o senhor Ajude A cada coração Aqui Que o senhor Ajude O meu coração O senhor Conhece A cada um De nós Por mais Que Possamos dizer Que nos conhecemos Só o senhor Conhece As profundezas Da alma De cada um Aqui Sonda o nosso Coração Nos ajude Senhor Nós te agradecemos Pelo Ministério Local Pela igreja Te agradecemos Pelo teu amor Que paira Em nosso Meio E te pedimos Pai Reparta A tua palavra Reparta O pão Em nome Do senhor Jesus Cristo Nós Oramos E confiamos Amém Um bom dia A todos Irmãos É um prazer Para nós Estarmos aqui Enquanto Estamos no meio Dessa campanha De cura De libertação Gostaria De convidar Vocês A abrir A Bíblia No livro De Isaías Uma passagem Bem conhecida Vamos ler Alguns poucos Versículos Apenas No capítulo 53 Vamos ler Os primeiros Cinco Versículos Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço Do senhor Porque foi subindo Como renovo Perante ele E como raiz De uma terra Seca Não tinha Parecer Nem formosura E olhando E olhando nós Para ele Nenhuma beleza Víamos Para que o desejássemos Era desprezado Era desprezado Era desprezado E o mais indigno Entre os homens Homem de dores Experimentado Nos trabalhos E como um De quem os homens Escondiu E como um de quem os homens escondiam O rosto Era desprezado E não fizemos dele Caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Senhor Deus Nós oramos Que o Senhor Abençoe a tua palavra Que foi lida E que o Senhor Plante ela Nos nossos corações De tal maneira Que nada Em ninguém Mais arranque Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós oramos Amém Pode se assentar Irmãos Eu gostaria De estar falando Com vocês Um pouquinho A respeito De um tema Que Creio que eu estive Falando Aproximadamente Uns dois anos Atrás E Desde que o Pastor Neiri Me falou Que eu estaria Compartilhando A palavra Com vocês Isso me veio Ao coração E não saiu Do coração Então Eu creio Que de alguma Maneira Deus Ele Ele tem Uma intenção Um plano De fazer algo Para alguém E É um assunto Que me ajudou Muito É uma parte Da palavra De Deus Que eu posso E sempre E sempre Quando eu vejo Algum irmão Alguma irmã Passando Por dificuldade Eu recomendo Que você busque Na palavra De Deus A cura Que você busque Na palavra De Deus Há uma parte Dela Toda ela É para você Mas há uma parte Que é especial Que ela vem Para curar você Ela vem Para te dar Força Ela vem Para te levantar E ela É a que te mantém E Agora existe Um mistério No receber A palavra De Deus Eu estou aqui Em pé Falando Vocês estão Aí assentados E Se eu estivesse Assentado Aí O que Diferiria Entre Eu E o irmão Ao meu lado Seria a maneira Pela qual Eu estou Comendo A palavra De Deus Como eu Como ela Como eu Recebo Tem gente Que não gosta De cebola Eu sou Um deles Então Sempre quando Eu vejo Uma cebola Meia grandota Assim Na comida Eu dou Uma separadinha Nela Para o lado Aí Quando eu vejo Alguma outra Coisinha Assim No tempero Que eu não gosto Eu Coloco do ladinho Mas quando Se trata Da palavra De Deus Quando Ela É Proferida E ela Fecha Com o espírito Que está No teu Coração Às vezes A tua Carne Não gosta Às vezes O teu Gosto Pessoal Não gosta Mas não Faça Como eu Faço Com a cebola Não Coloca Nada De lado Come Porque quando É a palavra De Deus E ela É proferida E aquilo Fecha Com o espírito Que está Em você Aquilo Dali Não Não tira Nada Simplesmente Como estava Falando Em Moneri Nós Cremos Na mensagem Do jeitinho Que ela Foi pregada E nós Não tiramos Isso Botamos Aquilo Não A gente Come 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 E Esse É o mistério De você Ouvir A palavra Agora Tem pessoas Existem Três Classes De crente Na igreja Tem pessoas Que elas Ouvem A palavra De Deus Lá Do lado De fora Elas Estão Sentadas Aqui Mas elas Estão Lá Do lado De fora Espiritualmente Recebendo A palavra Misturado Com todo Tipo De pensamento Todo Tipo De coisas A fazer Amanhã Hoje De noite De tarde De problemas Aí você Está comendo O maná De Deus Embaixo De chuva De sol De tempestade De calor De frio Existe A outra Classe Que come A palavra De Deus Já dentro Da igreja Mas daí Faz igualzinho Eu faço Cacebola Tira aquilo Que não Isso aqui Não convém Isso aqui Eu não quero Não Não faça Assim Agora tem Aqueles Que estão Lá Do lado Da arca Ali do lado Onde está Aquela luz Brilhando No lugar Santíssimo E eles Caiu o maná Uma vez Aquele maná Da panela Dourada Ele foi Recolhido Uma vez Mas ele Está ali Cada vez Que o sumo Sacerdote Pelas gerações Que vieram Depois Ele olhava Aquela panela Dourada Com aquele maná Dentro E ele tirava Um bocado Para ele comer Aquele maná Não secava Aquele maná Não esvaziava Então ouça Você Receba Você A palavra De Deus No lugar Santíssimo E se você Ainda Está lá Fora Ou você Ainda Ouve Conforme A tua Conveniência Antes De nós Começarmos A pregar Ainda Há tempo Você Fala Assim Jesus Me leva Para o lugar Santíssimo A partir De hoje Eu não quero Mais ouvir Nenhuma Pregação Apenas Na minha Conveniência Ou com O espírito Lá fora E a mente Vagueando Eu quero Comer Tudo Que o senhor Me mandar Amém Você Pede Para ele Você Pode Fazer Uma oração Em espírito Agora E você Vai ver O resultado Ao final Da pregação Quando você Sair Quando nós Sairmos Você vai Falar assim Como a palavra Me alimentou Diferente Hoje É porque Talvez Outros dias Você esteve Comendo lá Fora Mas daí Pela primeira Vez Você comeu No lugar Santíssimo Próximo culto Que vem Você come No lugar Santíssimo De novo E de novo E aquilo Vai mudando Você A única Coisa Que vai acontecer Antes do Arrebatamento Vai ser a Transformação Dos nossos Corpos Porque a Nossa alma O nosso espírito Já tem que Estar Transformado Pela palavra A única Coisa Que vai Faltar É o corpo Ser Transformado Porque a Alma Já tem Que estar Transformada E essa Transformação Acontece Dia Após Dia Amém Nós vamos Falar Hoje Eu vou Falar Sobre Um tema Que eu Intitulei E ele Se encontra Revelado Na mensagem A obra Prima Que o Profeta Pregou Ele Pregou Várias Mensagens A obra Prima E eu Daria Um título Para ele A voz Das feridas E nós Olhamos Aqui No livro De Isaías No capítulo 53 Ele aponta Para o servo Do senhor Para o Sofredor Para o justo E Isaías Está apontando Para a figura Do senhor Jesus Cristo E ele Mostra Como O senhor Jesus Cristo Muitas Muitas vezes Nós olhamos Para a figura Para a personagem Que foi o nosso senhor Enquanto ele esteve Aqui fisicamente Em carne Em seu próprio corpo Porque hoje Ele está em outros corpos Em sua noiva Quando ele estava Aqui em seu próprio corpo Nós pensamos Que O seu Calvário Que A sua Martirização Aconteceu Apenas Quando ele foi Traído E quando ele foi Agarrado Por aqueles Judeus E levado Para Ser Crucificado Julgado Açoitado Crucificado Mas não Quando você Lê um pouquinho Mais atentamente Isaías 53 Você vai Prestar Atenção E Receber E entender Que o martírio De Jesus Cristo O sofrimento De Jesus Ele não Começou No Calvário Ele não Começou Quando ele Foi preso Ele não Começou Quando ele Foi traído O martírio Do senhor Jesus Cristo Aquilo Tudo Que ele Passou Começou Assim Que ele Nasceu Muito Antes De ele Nascer A sua Vinda Já foi Causa De sofrimento E dor Para a sua Família Natural Aqui embaixo Então Quando nós Falamos Sobre Feridas O profeta Ele nos Ensina Que existem Três tipos De feridas Existem Aquelas Feridas Que a Pessoa Eu e você Nascemos Com elas Existem As feridas Que aquilo Nos é Permitido É permitido Por Deus Estarem Instaladas Nas nossas Vidas A pessoa Que nasce Deficiente Ou que ela Nasce Cega Ou surda Muda Ou ela Nasce Com algum Problema Mental Ou às Vezes Sem um Dedo Sem Uma parte Do corpo Ou às Vezes Ela nasce Até com Uma doença Congênita No seu DNA Herdada De família Aquela Pessoa Você acha Que ela Tem culpa De ela Ter nascido Assim Aquele Bebezinho Que não Enxerga Ele tem Culpa De ele Ter nascido Sem enxergar Vamos Fazer um Acordo Aqui entre Nós Eu Eu vou Falando Daqui Vocês Vão Me Respondendo De lá Tá Vocês Acham Que ele Tem culpa Não Tem culpa Né Mas por Que Aquilo Aconteceu Aí Nós Vemos O Profeta Dizer Outra Coisa Toda Ferida Ela Provém De Satanás Toda Ferida Provém De Satanás Quando Você Vê Deus Falando Com Moisés Ele Diz Assim Não Fui Eu Que Fiz O Mudo O Surdo Ou Que Vê Ou Cego Mas como Que Você Encaixa A Palavra Como Que A Palavra Então Talvez Algumas Pessoas Eu Já Vi Atribuir Isso A Deus Mas De Deus Apenas Boas Coisas Provém No Entanto Ele Permite Certas Situações Acontecerem Com Pessoas Ele Permite Por que Deus Permitiu Aquele Cego De Nascença Nascer Cego A Resposta Está Ali Era Para Que Um Dia Quando Ele Crescesse E Ele Estivesse Em Determinado Lugar Determinado Dia Determinada Hora Aquele Que Fez O Olho Que Criou A Visão Encontrasse Aquele Cego De Nascença E Mostrasse Nele A Sua Glória Aí Você Vê Que Deus Mesmo Naquilo Que Ele Permite Satanás Fazer Causar Deus Tem Um Propósito Pessoal Dele Para Transformar Aquilo De Alguma Maneira Para Sua Glória E Outra Forma De Ferida São Feridas Que Nos São Causadas Por Outras Pessoas São Feridas Que São Causadas Por Terceiros Muitas Vezes São Feridas Que Nós Recebemos De Quem Menos Esperávamos E Aquela Ferida Aquela Dor Aquela Palavra Aquela Atitude Ela Vem E Fere O Teu Sentimento Machuca As Tuas Emoções Te Derruba Te Destrói Aquilo Também É Permitido Por Deus Muitas Vezes Você Eu Olhamos Para Algumas Situações E Dizemos Senhor Mas o Que Eu Fiz Para Merecer Isso Que Está Acontecendo Na Minha Vida O Que Eu Fiz Para Merecer Isso Que Está Acontecendo Comigo Irmãos Muitas Vezes Você Realmente Não Fez Nada Nada Foi Deus Que Permitiu Aquilo Acontecer E Deus Tem Um Propósito Quando A Ferida Se Instala Na Tua Vida Ele Tem Um Propósito Qual O Propósito Irmão Neville Ele Fica Te Observando Ele Faz Assim Para Ver O Que Você Vai Fazer Com Aquela Ferida Para Ver Qual Vai Ser A Tua Atitude Para Ver Qual Vai Ser A Tua Reação E O Terceiro Tipo De Ferida É O Pior Tipo É As Feridas Que Eu E Você Causamos A Nós Mesmos Mas Como Que Eu Posso Causar Feridas A Mim Mesmo Quando Você Toma Uma Decisão Tola Quando Você Ao invés De Consultar A Deus De Seguir Os Conselhos Do Pastor De Seguir Os Conselhos Da Palavra Antes De Você Orar Antes De Aí Você Não Faz Assim E Você Segue Um Impulso Ou Você Segue Um Sentimento Ou Você Segue Um Ressentimento Sabe O Filho A Filha Quando Está Crescendo E Vai Chegando Naquela Idade Da Adolescência Onde Ele Ela Não É Nem Adulto E Nem Criança Então Está Aquela Pequena Pessoa Já Se Tornando Uma Pessoa Grande Ela Querendo Se Expressar Como Adulto Mas Ainda Não Tendo A Maturidade Aí Parece Que Os Pais Chegam E Em Tudo Que Os Pais Falam Ou Fazem Eles Estão Sufocando Estão Apertando Estão Fazendo Isso E Aquilo Aí Aquilo Causa Um Ressentimento Dentro Daquele Adolescente Daquela Adolescente E Aí Num Impulso Ela Vai E Comete Uma Tolice Ou Ele Vai E Comete Uma Tolice Uma Bobagem O Que Que É Aquilo Aquilo Dali É Uma Decisão E Aquela Decisão Ela Vai Trazer Consequências Aquilo Dali Que Aquela Pessoa Mesmo Adolescente Mesmo Bem Jovem Que Você Tomar Na sua Vida Aquilo Vai Trazer Consequências Para o Resto Da sua Vida Existe Uma Frase Que Eu Eu Guardei Ela Para Mim No Dia Que Eu Ouvi Um Pregador Falando Ele Disse Assim Nós Somos Livres Para Escolher Mas No Momento Em que Escolhemos Nos Tornamos Escravos Da Nossa Escolha Nos Tornamos Servos Daquilo Que Escolhemos Você É Livre Para Escolher Mas No Momento Em que Você Escolhe Aquela Decisão Ela Vai Gerar Frutos E É Aí Que Muitas Vezes Vêm As Piores Feridas Porque São As Feridas Que Você Causa Em Você Mesmo São Feridas Que Você Provoca Na Tua Própria Vida Existem Decisões Que Você Toma Que Elas Atingem O Teu Marido Atingem A Tua Esposa Atingem Os Teus Filhos E Quando Aquela Decisão Quando Aquela Ação Ou Reação Movido Por Algo Tolo Eu Não Digo Tolo No Sentido De Bobo Mas De Não Ouvir Os Caminhos Da Sabedoria Quando Aquela Decisão Ela Vai Por Esse Caminho Não Pense Você Que Aquilo Não Vai Ficar Sem Consequência Aquilo Vai Ter Uma Consequência Na Afetar Todas As Pessoas Ao Teu Lado Que Você Ama E Que Te Amam Existe Maneira De Um Filho Estar Doente Em Casa Uma Filha E Aquilo Não Afetar Toda Família O Pai Não Se Preocupar A Mãe Não Se Preocupar Existe Maneira Não Existe Existe Como O Pai Estar Desempregado Sem Condição De Prover Para Sua Família E Aquilo Não Gerar Preocupação Na Esposa Não Gerar Preocupação Nos Mais Próximos Não Existe Mas O Que Causou Aquele Desemprego Muitas Vezes Foi Ele Mesmo Foi Ele Mesmo Que Provocou Determinada Situação Então Você Observe Que Nós Temos As Feridas Naturais Permitidas Por Deus E Nós Temos As Feridas Que São Causadas Por Terceiros Também Permitidas Por Deus E As Feridas Que Nós Mesmos Causamos Em Nós Em Nossa Vida Agora Qual É O Propósito De Deus Com A Ferida As Feridas Elas Falam As Feridas Elas Têm Uma História As Feridas Elas Têm Um Propósito Deus Ele Fica Te Observando Para Ver O que Você Vai Fazer Com As Feridas Satanás Ele Também Explora O Efeito Daquela Dor Ele Explora O Efeito Daquela Ferida Ele Não Perdoa Ele Vem E Ele Explora E Aí O que Acontece Muitas Vezes A Pessoa O Cristão Sucumbe Se Deixa Ser Sufocado Por Aquilo Pelo Efeito Daquilo E Aí Aquele Cristão Vai Murchando Vai Murchando Murchando Ao Ponto De Ele Se Tornar Um Cristão Atrofiado Não Deixou De Ser Um Cristão Mas Está Aleijado Ele Não Tem Mais Vigor Ele Não Tem Mais Alegria Por Que A Dor É Muita A Ferida É Grande Demais E Ele Recebeu Ela O Peso Dela E Ele Não Deixou Com Que Ela Cumprisse O Propósito Divino Pelo Qual Ela Foi Permitida Na Vida Dele O Irmão Bran Ele Nos Fala De Uma Irmã Nossa Lá Dos Anos De 1800 Ela Faleceu No Início Do Século Passado Chamada Fanny Crosby Assim que ela nasceu Poucos dias depois Ela recebeu Ela teve uma doença Que fez com que ela perdesse a vista Ela perdeu completamente a visão E ela viveu Até os 90 e poucos anos Completamente cega Ela não tinha lembrança da luz Ela não tinha lembrança de imagens Ela não tinha lembrança de nada E ela Quando estava bem velhinha Um pastor chegou para ela e disse Irmã 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 Fanny Você tem sido De grande Ajuda Para o ministério Para o cristianismo Porque a maior parte Dos hinos da harpa Que eu e você Conhecemos e cantamos Foi ela que compôs E aí aquele pastor Falou assim Você já imaginou Irmã Como não teria sido Muito maior ainda A tua contribuição Se Deus Tivesse permitido Que você visse Que você não fosse Uma cega Aí ela Bem velhinha Ela virou para ele E falou assim Irmão Se hoje Me fosse Permitido Que eu Tivesse a minha visão Eu recusaria Isso talvez Espante Eu e você Ela disse Eu recusaria Porque talvez Ao invés De fazer aquilo Que Deus Viu eu fazendo Escrevendo hinos Que consolam O meu E o teu coração Eu estaria Entretida Com a minha beleza Na frente De um espelho E eu Quero Ter o privilégio De que a primeira Coisa Que eu quero ver Na minha vida É quando eu Partir daqui Eu quero olhar Nos olhos dele Eu e você Temos visão Mas ela Teve o privilégio De que o primeiro Rosto que ela Viu Foi o do Salvador Aí alguém Chegou para ela E disse Irmã Fanny Mas como você Vai conhecê-lo Ela disse Quando eu Passar as minhas Mãos Nas dele Eu vou Reconhecê-lo Pelos cravos Nas mãos O que é essa Pessoa Ela recebeu Uma ferida Natural Ela nasceu Assim Mas ela Tomou aquela Ferida E viveu Uma vida De uma Ceguinha Miserável Aleijada Espiritualmente Não Ela permitiu Que Deus Tomasse A deficiência Dela E transformasse Ela Na maior Escritora De hinos Do cristianismo E o profeta Nessa mensagem A obra-prima Ele fala Sobre Michelangelo Porque ele Diz que Michelangelo Tinha dentro dele Michelangelo Tinha dentro dele A imagem Do profeta Moisés E ele Tinha um desejo De manifestar Essa imagem E um dia Ele passando Por uma rocha Que tinha A estatura De um homem O tamanho Ele tomou Aquela rocha E fez levar Aquela rocha Lá para o ateliê De escultor De artesão De ele E ele Levou aquela rocha Até ali E ele começou A trabalhar Naquela rocha Ele começou A esculpir Aquela rocha Ele começou A arrancar Sujeiras Começou a arrancar Isso Aquilo E foi dando Expressão Aquilo que estava Dentro dele Que ele pensava Que seria Moisés E ele Trabalhou Anos E anos E anos Porque inspiração É algo Que não está Todo momento Ali Então quando aquela Inspiração Vinha Ele chegava E trabalhava E o profeta Ele compara Essa obra De Michelangelo Sabe com quem? Com Deus Expressando A imagem Do que ele é Aqui na terra Através do seu filho De Jesus E ali então Vai Michelangelo E ele vai esculpindo Esculpindo E quando ele Termina a obra Ele terminou Olhou para aquela estátua Exatamente Como ele Imaginava Estava ela ali E ele estava Com seu martelinho De artesão Na mão E ele olhou Para aquela estátua E o profeta Diz assim E ele se sentiu Tão Inspirado Tão Inspirado Que num gesto Num desespero Num desejo Ele levantou Aquele martelo E bateu Na estátua E ele disse Assim Fala Moisés Era tão Perfeito Aquilo que ele Tinha Expressado Que estava ali Diante dele Que só faltava Aquela estátua Ter vida E o profeta Quando visitou Aquela estátua No museu Ali na França Se eu não me engano Ele ouviu Muitos críticos Elogiarem A estátua Ele viu Muitas pessoas Elogiarem Que estátua Perfeita Que estátua Maravilhosa Como esse homem Era um artista Mas ali no joelho Estava a marca Do martelo Que ele havia Batido O autor Da estátua Foi quem Fez a marca Aí aquele crítico Virava e falava assim Se não fosse Por essa ferida Se não fosse Por essa falha Ela seria Perfeita Aí o nosso profeta Passou Ouviu aquilo E ele disse assim Para mim O que fez Daquela estátua Uma obra prima Era justamente Aquela falha Porque aquela falha Era uma marca De que o desejo Que estava Dentro de Michelangelo Não era apenas Para uma estátua Ele queria Que Moisés Tivesse vida Ele queria Que Moisés Se expressasse E ele Feriu E ele feriu A sua estátua Aí nós Trazemos Para o nosso Salvador O profeta Fala Ele disse Que Jesus Cristo Ele foi A imagem Perfeita Do pai Que aqui embaixo Ele se manifestou De uma maneira Exatamente Igual Ao desejo E a vontade De Deus Dentro daquele corpo Habitava O Espírito Criador Dentro do meu corpo E do teu corpo Habita um Espírito Criado Mas dentro Daquele corpo Habitava O Espírito Criador Muitas vezes Nós olhamos Para as estrelas Para o universo Para as grandes Obras de Deus E nós Louvamos A Deus No trabalho De suas Mãos Na sua obra Na sua criação Mas a sua obra Perfeita Não foi a estrela Mais bonita Nem o sol Nem a terra A sua obra Perfeita Diz o profeta Foi Jesus Cristo Mas o profeta Ali naquela Mensagem Ele diz assim Mas ainda assim Não era A obra Prima Aí ele volta Em Adão E Eva E diz que Adão Foi um filho Perfeito De Deus Mas quando Eva Foi tirada Do seu lado Adão Adão e Eva Eram A obra Prima De Deus E ele Veio a Jesus Cristo E diz Que ele Foi o filho Perfeito De Deus Mas quando A igreja A noiva Foi tirada Do seu lado Então Jesus Cristo E a sua igreja São A obra Prima De Deus Mas como Que eu E você Fazemos Dele Que é Perfeito Uma obra Prima É por Causa Da ferida É por Causa Da martelada Você vê Jesus Cristo Quando ele Nasceu Aquele Menino Muitas Vezes Eu sei Que eu já Falei Sobre isso Mas eu Não consigo Isso faz Parte Quando eu Lembro Da história Do Salvador As vezes Eu e você Pensamos Em Jesus Cristo Adulto Já pregando A palavra Curando E exercendo O seu ministério Mas aquele Homem Deus 100% Deus 100% Homem Ele nasceu Bebezinho Ele nasceu Como você Mãe Pai Já carregou O teu Filhinho No colo As vezes Eu fico Olhando Para um Bebezinho No colo De uma Mãe E eu Fico Lembrando Que o meu Salvador Já teve Aquele Tamanho Ele já Teve Aquela Estatura Você Você pode Imaginar Jesus Cristo No colo De Maria E talvez Ele sorrindo Como um Pequeno Bebê E estendendo A sua Mãozinha Para passar No rosto Da sua Mãe Que mãos Eram Aquelas Eram Nada Mais Nada Menos Do que As mãos Que haviam Feito Aquele Rosto Era as mãos Que ela Dependia Para sua Salvação Estava Nos braços Dela E quando Ele estava Mamando No seio O Bombrana Diz Jeová Se nutrindo Nos seios De uma Mulher Mortal Jeová Aquela Carne Incorruptível Mamando Da seiva Da terra Corruptível Fazendo A sua Carne Incorruptível Uma Com a Carne Corruptível E quando Ele estava Pequenininho Com os Dentes De leite Caindo Talvez Eu não sei Se eles tinham O nylon Ou a linha Talvez Ele chegou Para José Chegou Para José E José Talvez Colocou ali Em volta Do dentinho Solto Dele E deu um Puxão Para arrancar O dentinho Irmãos Deus 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 do céu Ele não quis Conhecer Como é a vida Do mortal Por teoria Ou por um Conto de história Deus do céu Desceu Entrou numa Carne Corruptível E ele experimentou O que é ser Você Ele experimentou O que eu E você Passamos Esse Deus Desceu Aí está ali Jesus Brincando Com seus Coleguinhas Jeová Brincando Diz o profeta Talvez Ele brincando De bolinha De gude Ou alguma Outra Brincadeira Jeová Que havia Criado Aquelas Criancinhas Brincando Com as suas Criancinhas Experimentando O que era Ser aquilo Eu lembro De uma História Que o irmão Grim Me contou De um Livro Que ele Leu O irmão Brana Deu Para ele Esse Livro E naquele Livro Está Que José Estava Bem Mal Para morrer José O pai Natural De Jesus O que Criou Ele E ele Estava Na cama Agonizando E a Família Toda Em volta E ele Não Morria E ele Não Morria E não Morria Então De repente Maria Falava Assim Jesus Vai ali Buscar Um balde De água Para nós Vamos fazer A comida E tal E Jesus Saia Aquele Pequeno Menino Saia Para buscar O balde De água Para sua Família Para a mãe Fazer O alimento E quando Ele saia Da casa Aquele O José Que estava Para morrer Começava A agonizar Começava A sufocar Começava Porque ele Já era Velho Quando ele Casou E daí De repente Jesus Entrava Na casa Com o balde De água E o fôlego Voltava Para José E ele Recuperava E ficava Estável Na cama Já velhinho E Jesus E Jesus Saia Para fazer Alguma Outra Coisa Que a mamãe Mandava E foi Por umas Três Ou quatro Vezes Aí Maria Percebeu Que era o Momento De José Partir Mas que A morte Não poderia Levá-lo Enquanto a Vida Estivesse Ali Aí Ela tomou Jesus Pela mão E falou Assim Vem Meu Filho Vamos Dar um Passeio E eles saíram E ficaram Um tempo Fora E quando Voltaram José Tinha Partido Pequeno Irmãos No final Do livro Do apóstolo João Ele diz Que se fosse Escrever Tudo Que Jesus Fez Não haveria Livro Na terra Que comportasse Tudo Que ele Fez Que contivesse Tudo O que ele Fez Porque Ele veio Para cumprir O papel Que Deus Havia Designado Para ele Tanto No plano Natural Quanto No plano Espiritual E aí Você olha Para aquele Menino O pai Dele Era um Carpinteiro E você Fala Assim Como Muitas Vezes Nós fazemos Essa Pergunta Aos Nossos Filhos A filhos De Amigos O que Que você Vai ser Quando crescer Jesus Naquele Tempo O filho Era o que O pai Era Talvez Ele Olhasse Para as Ferramentas Do pai E talvez Ele Até Dissesse Eu vou Ser Um Carpinteiro Mas se Ele Te Respondesse Aquilo Que ele Realmente Era Você Não Entenderia Porque o Profeta Diz Na mensagem Quem é Este Melquisedeque Que Diferente De Eu E você Jesus Jesus Veio A Esse Mundo Com A Sua Teofania Ele Veio A Esse Mundo Sabendo Quem Ele Era E O papel Que ele Tinha Para Cumprir Então Aquele Menininho Olharia Para você E diria Assim Neville Eu Não Tenho Escolha No Que eu Quero Ser Quando Eu Crescer Eu Não Tenho Escolha De Fazer Uma Faculdade Ou De Eu Estudar Ou Tomar Essa Ou Aquela Profissão Aí Você Viraria Mas Por que Jesus Se Ele Te Respondesse Ele Te Diria Assim Eu Vim ao Mundo Para Morrer Por Você Eu Não Tenho Escolha Eu Não Nasci Esse Ou Aquele Ou Aquilo Eu Nasci Salvador A Profissão Daquele Menininho Era Ser Salvador A Profissão Dele Era Crescer E Redimir Um Povo Uma Família Perdida Aí Você Pode Ver Que Ele Em Todos Os Momentos Ele Quis Sempre Cumprir A Palavra Do Pai Cumprir A Vontade Do Pai Mesmo Quando Ele Chegou No Rio E João Batista Não Queria Batizar Ele Ele Convenceu João Batista Falou Assim João Batista Importa Que o Que está Escrito Se Cumpra A Palavra Viva Confirmando A Palavra Escrita E João Batista Batizou Ele E Quando Ele Ressurgiu Se Levantou Das Águas O Espírito Santo Desceu Sobre Ele Na Forma De Uma Pomba E Uma Voz Ecoou Na Dimensão No Espaço E Aquela Voz Diz Assim Esse É o Meu Filho Amado Em Quem Eu Tenho Prazer De Morar Dentro Que Deus Que Deus Possa Olhar Para Nossa Vida Hoje E Falar Mesma Coisa Esse É o Meu Filho Amado Em Quem Eu Tenho Prazer De Morar Dentro Se Você Tem O Batismo Do Espírito Santo Ele Já Falou Isso De Você Porque Ele Não Te Batizaria Se Ele Não Tivesse Prazer Na Tua Vida Se Ele Não Tivesse Prazer Em Morar Dentro De Você E O Profeta Ele Vem E Diz Assim Que O Que Deus Quis Dizer Com Aquilo Era Assim Esse É O Pedaço De Terra O Corpo De Jesus Que Eu Redimi Pra Mim Mesmo E Através Desse Pedacinho De Terra Eu Vou Redimir Toda A Terra Aí Você Entende A Necessidade De Um Profeta Pra Abrir A Palavra Por Que No Momento Em Que Você É Redimido No Momento Em Que Eu Sou Redimido O Que Acontece Com A Minha Família O Que Acontece Com Os Meus Queridos O Que Acontece Com Eles Creia Tu E Toda A Tua Casa Será Salva Foca Você Na Tua Redenção No Teu Caminhar Com Deus Você Foca O Resto Você Deixa Que Ele Faz Aí Estava Acontecendo Que Deus Amou Tanto Aquele Filho Aquela Imagem Que Era Como Michelangelo Esculpindo Moisés Jesus Pregou Jesus Curou Jesus Salvou Aí Ele Chegou Quase No Final De Seu Ministério E Ele Chegou No Monte Da Transfiguração E Ali No Monte Da Transfiguração O Lombrana Diz Que Aconteceu A Adoção Do Filho O Que É A Adoção Do Filho Jesus Havia Feito De Tal Maneira A Vontade Do Pai Manifestado A Sua Imagem De Tal Forma Que O Pai Estava Dizendo Para Ele Assim A Tua Palavra É A Minha Palavra O Que Você Falar É Eu Falando Assim Como Você É A Minha Palavra Expressada Aquilo Que Saí Da Tua Boca Sou Eu Disse Esse É O Meu Filho Amado A Ele Ouvi Deus 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 Vindicando Que 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 Jesus Cristo Falava Era Sua Vontade Mas Ainda Não Havia Chegado O Momento Mais Precioso O Seu Rosto Havia Resplandecido Como Sol As Suas Vestes Haviam Brilhado Mas Não Era O Momento Mais Precioso A Partir Daquele Momento Você Vê Que Tudo Se Direcionou Para O Final Do Seu Ministério Ele Mesmo Disse Pai É Chegada A Hora E Você Observa Que Jesus Cristo Desprezado Rejeitado Desde Que Nasceu Ele Começou A Seguir Em Direção Ao Objetivo Principal Da Vida Dele Diante Da Vida Dele Havia Dor Nos Próximos Dias Haveria Dor Haveria Desprezo Haveria Crueldade Haveria Traição De Pedro Haveria De Tudo Acontecendo Com Ele Mas Ele Se Entregou Para A Ferida Ao Contrário De Muitos Crentes E De Muitas Crentes O Meu Senhor O Teu Senhor Ele Não Correu Da Ferida Jesus Ele Não Correu Da Cruz Ele Não Correu Do Martírio Ele Não Fugiu Da Coroa De Espinho Ele Sabia Que Ele Tinha Que Passar Mas Ele Também Sabia Uma Outra Coisa Era Sexta Feira E Aí O que Estava Acontecendo Na Sexta Feira Pedro Estava Traindo O Sinédrio Conspirando Jesus Jesus Cristo Tinha Orado Tinha Suado Sangue Mas Ele Sabia Algo Que O Mundo Não Sabia Havia Um Domingo Que Estava Vindo Logo Chegou Aquele Que O Havia Traído Beijou Seu Rosto Ele Foi Entregue A Sua Barba Foi Arrancada Ele Foi Xingado Ele Mas Ele Não Olhava Para Sexta Feira Ele Sabia Que Havia Um Domingo Chegando Aí Ele Foi Levado Diante De Herodes Diante De Pilatos Ele Foi Açoitado Foi Batido Com Paus Mas Ele Sabia Que Havia Um Domingo Chegando E A Palavra Domingo Significa O Dia Do Senhor O Dia Do Senhor E Ele Foi Cambaleando Pelas Ruas Com Uma Cruz De Aproximadamente 140 Quilos Nas Costas Ao Ponto De Ele Não Aguentar Carregar A Tua Cruz Ele Não Aguentou Carregar O Peso Da Nossa Cruz Aí Chamaram Um Moreninho Simão O Sirineu Para Ajudar Ele Carregar A Cruz E Ele Carregava A Cruz Mas Sabe Onde Que Estava A Mente Dele O Coração Dele Estava No Domingo Ele Estava Olhando Para Aquele Domingo Aí Ele Simplesmente Chegou Diante Da Cruz Você Acha Que O Teu Rei Quando Eles Foram Pregar As Mãos Dele Você Acha Que Ele Tentou Tirar As Mãos Para Fugir Do Prego Para Fugir Do Cravo O Irmão Brana Diz Que Ele Morreu Como Morre A Realeza Com Dignidade Quando Eles Tomaram Sua Mão Para Cravar Os Pregos Ele Entregou Sua Mão Quando Eles Colocaram Um Pé Sobre O Outro Para Furarem Para Economizar O Cravo Ele Entregou Seus Pés Irmão Entenda Ele Se Entregou O Profeta Diz Que Ele Só Precisava De Um Pequeno Gesto E As Legiões De Anjos Varreriam Aquilo E Tirariam Ele Dali Mas Ele Não Reputou A Si Mesmo Mais Importante Do Que Você Ele Não Olhou Para Si Mesmo Ele Não Olhou Para A dor Que Ele Estava Sentindo Ele Não Olhou Para A ferida Que Ele Estava Recebendo Ele Recebeu A ferida A ferida Tinha Um Propósito Aí O Profeta Diz Que Quando Ele Estava Já Morto Veio Aquele Soldado E furou Seu Lado E Ali Saiu Sangue Água E Espírito Ele Estava Morto Ele Tinha Sido Vilependiado Até a Morte Ali Estava Aquele Pai Olhando A Imagem Perfeita Do Seu Filho Em Obediência E Obediência Até A Morte E Aquele Soldado Furou Lado E Daquele Lado Brotou Uma Ferida E Aquela Ferida Representa Eu E Você Por Que Porque Se o Espírito Que Habitava Aquela Célula De Sangue Não Tivesse Sido Rompido Eu E Você Não Teríamos Chance De Sair Da Nossa Amnese Espiritual Eu E Você Continuaríamos Inimigos De Deus Nos Nossos Delitos E Nos Nossos Pecados E O Profeta Diz Que Jesus Morreu De Desgosto Com Não Foi O Cravo Nem A Coroa Nem A Chicotada Nem A Perda De Sangue Que Matou Ele Foi O Desgosto De Amar E Ser Rejeitado E Aquilo Foi Tão Forte Dentro Dele Que Causou Um Processo Químico Que Separou A Água Do Sangue E Quando O Lado Foi Furado A Água E O Sangue Eram Coisas Diferentes Por Que Porque Ele Havia Amado E Havia Sido Rejeitado E Você E Eu Queremos Reclamar De Sermos Rejeitados De Sermos Desprezados Por Quem Nós Amamos Não Chegamos Nem Perto Do Que Ele Passou E Ele Passou Não Foi Por Causa De Alguém Igual A Ele Mas Foi Por Causa De Uma Raça Inferior Um Povo Perdido Na Escuridão Ele Não Correu Da Ferida Irmãos Ele Abraçou A Ferida E Naquele Momento Sabe O que Deus Estava Fazendo Através Daquela Lança Ele Estava Batendo O Martelo E Dizendo Para O Seu Filho Fala Jesus Mas Ele Estava Morto Ele Tinha Morrido Mas A Ferida Fala Por Que A Ferida Fala Porque Daquela Ferida Saiu Espírito Procurando Uma Família Saiu Espírito Procurando Você Ele Não Estava Preocupado Com A Sexta Feira Ele Estava Olhando Para O Domingo E Nós Estamos Num Sábado Que É Jesus Cristo Mas Vivemos Um Domingo Que É O Dia Do Senhor Nós Estamos Descansados Nele Mas Nós Vivemos Por Aquilo Que Ele Estava Olhando O Diabo Não Sabia O Que I Aconte Ser Domingo O Mundo Não Sabia O Que I Acontecer Aquele Domingo Mas A Cada Chicotada Ele Lembrava De Você E De Mim Naquele Domingo Eu Resgato Ele Naquele Domingo Eu Resgato Ela E Houve Um Domingo Na Tua Vida Houve Um Dia Do Senhor Na Tua Vida Quando Aquele Rei Ensanguentado Cruzou Teu Caminho Quando Aquele Homem Sanguentado Cruzou O Meu Caminho Ele Apontou A sua Ferida E Disse Nevine Pastore Você É a Voz Dessa Ferida Eu Não Falo Mas Mas Falo Através De Vocês Você É a Voz Da Ferida Do Lado Do Senhor Jesus Cristo Você É aquela Voz E Hoje Nós Também Somos Feridos E Você Pode Tomar O Rei Davi Você Olha O Rei Davi Ele Matou Um Homem Por Causa De Uma Mulher Ele Causou Uma Ferida Nele Quantas Feridas Você Causou Na Tua Vida Em Você Mesmo Quantas Decisões Idiotas Quantas Coisas Erradas Você Mesmo Causou Muitas Feridas Agora O que Você Vai Fazer Com Essas Feridas Você Vai Sucumbir A Elas Vai Deixar Elas Te Sufocar Vai Deixar Elas Te Transformar Num Crente Aleijado Te Colocar Numa Cadeira De Rodas O Que Você Vai Fazer Com A Ferida Aí Veio O Profeta E Contou Aquela Parábola E Ele Disse Para Davi O Que Eu Faço Com Tal Homem O Que Deve Acontecer E Davi Se Levantou Do Trono E Disse Tal Homem Merece A Morte E Aquele Dedo De Profeta Desmombrando Apontou Para Ele Disse Esse Homem É Você E Ele Proferiu Uma Sentença Desgraçada Desesperançosa Sobre Davi Ele Disse Você Não Morrerá Mas A Espada Não Vai Sair Da Tua Casa E O Que Você Fez Escondido Vai Acontecer A Céu Aberto Tinha Como Davi Voltar Atrás Você Acha Que Se Ele Pudesse Ele Não Voltaria Lá Naquele Momento No Terraço E Viraria Os Olhos Para O Outro Lado Viraria Mas Não Tinha Mais Como Não Tem Mais Como Você Voltar Lá Trás Para Repar Aquela Ferida Mas Nos Salmos Davi Vem Fala Assim Que Venha A Minha Sentença Mas Que Venha Da Tua Presença É De Ti Essa Permissão Eu Recebo Não Sei O Que Fazer Com Isso Mais Mas Aí Que Está A Glória Da Ferida De Cristo Lembra Que Foi A Falha Na Escultura De Michelangelo Que O Profeta Chamou De Obra Prima São Essas Feridas São Essas Dificuldades São Essas Fraquezas São Essas Calúnias São Essas Injúrias Quando Você Reúne Tudo Aquilo Num Saco Num Trapo E Você Traz Aos Pés Da Cruz Você Fala Assim Senhor Jesus Eu Não Sei O Que Fazer Com Isso Mas Ele Sabe Aí Nós Olhamos Para A vida Do Nosso Profeta Quando Ele Foi Aos Pentecostais E Ele Voltou Daquelas Reuniões E A Sogra Dele Chegou Para Ele E Falou Assim Billy Ela É Tua Esposa Mas Eu Não Quero Que Você Leve Ela Junto Com Aquele Bando De Lixo Aí Se Você Observar O Profeta Contando Ele Para A Narrativa E Ele Lembra E Ele Faz Bem Assim Bando De Lixo Aí Ele Continua Ele Disse Que Eles Não Foram Mais Mas Que Mal Sabia Ela A Sogra Dele Que Dali Poucos Meses A Menina Dela Seria Enterrada E O Profeta Ele Chega Diante Da Sua Esposa No Leito De Morte Ela Já Havia Morrido E Ele Pede Desesperado A Deus Permita Que Hope Volte Para Que Eu Lhe Dê A Deus E Ela Vira O Seu Rosto De Lado E Abre Aqueles Grandes Olhos Negros Diz Ele E Fala Assim Billy Você Sabe Por que Eu Estou Morrendo Não Sabe É Porque Nós Demos Ouvidos A Mamãe O Profeta Conta Essa História Umas Dez Vezes Em Todas As Vezes Ele Chora Existem Feridas Que Entram Na Tua Vida Meu Irmão Que Todas As Vezes Que Você Lembrar Dela Você Vai Chorar Existem Coisas Que O Diabo Enfia Na Vida De Um Cristão Que Todos Os Momentos Em Que Você Lembrar Daquilo Você Vai Desejar Poder 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 Voltado Lá Atrás E Feito Diferente E Ele Diz Que Ele Começou A Orar E Ele Viu Como Que Um Lençol Negro Caiu Entre Ele E Deus E Ele Disse Ela Não Será Curada Ela Não Ele Não Me Devolverá Mais E Aí A Oração Que Ele Fez Foi Essa Assim Ó Deus Se Houver Ainda Misericórdia No Teu Grande Coração Me Perdoe Eu Nunca Mais Vou Fazer Aquilo Permita Que Roupe Viva E Um Lençol Negro Cai Aí Ele Chegou Na Sua Bebê E Ela Estava Com Os Olhinhos Cruzando De Dor Mas De Quem Era A Culpa De Quem É A Culpa Era Dele É Você Do Lado Do Teu Filho Morrendo Sabendo Que Você É O Culpado Você É O Culpado A Tua Decisão Levou Aquilo Você Acha Que O Nosso Profeta Não Queria Poder Voltar Lá Atrás Para Que Aquilo Não Acontecesse Ele Queria Irmãos Ele Chorava Porque Ele Queria Mas Ele Orou A Mesma Oração Senhor Deus Se Houver Bondade No Teu Coração E Misericórdia Cura Cura Minha Bebê Perdoa Me O Que Eu Fiz Eu Nunca Mais Vou Fazer Aquilo E Aquele Lençol Negro Caiu De Novo E Ele Sabia Que Ele Ia Perder Ela Aí Ele Simplesmente Começou A O O Satanás Vindo Você Ora Pelas Pessoas Elas São Curadas Você Prega Elas São Salvas Quantas Pessoas Já Receberam Agora Você Ora E Esse Deus Nem Te Escuta Aí Ele Fala Assim Mas Irmãos Deus Não É Cruel Existem Feridas Que Se Instalam É Porque Ele Tem Um Propósito Com Aquilo E Ele Continuou Pregando Hoje Nós Temos A Mensagem Dele Ele Não Desistiu Ele Pegou Aquela Ferida Ele Apresentou Aquela Ferida A Deus E Deixou Que Aquela Ferida Estivesse Aos Pés Da Cruz Aí Ele Disse Simplesmente Para Ela Querida Eu Vou Te Enterrar Nos Braços Da Mamãe E Quando Sharon Foi Enterrada Ela Foi Colocada No Caixão Acima Do Da Mamãe Dela Até o Último Fôlego De Vida Do Nosso Profeta Quando 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 Lembrava Disso Ele Se Sentia Culpado Por Aquilo Mas Ele Não Permitiu Aquela Ferida Impedir A Palavra Ele Não Deixou Aquela Ferida Sufocar Ele E Um Dia Ele Estava Pregando Ele Havia Cometido Um Fracasso Ele Tinha Tido Um Erro Mas Em Outro Momento Ele Estava Pregando Aí Havia Um Casal Que Estava Se Beijando Se Abraçando Bem Na Frente Dele E Aquilo Estava Ali Para Envergonhar O Seu Ministério E O Espírito Santo Veio A Ele E Disse Eu Dou Eles Nas Tuas Mãos Faça O Que Você Quiser E Ele Disse Que Se Naquele Momento Ele Olhasse Para Eles E Falasse Assim Transforme Se Em Pó Saio Da Minha Existência Saio Daqui Desapareçam Tinha Acontecido Aí Ele Olhou Aquele Casal Por Certo Ele Parou A Pregação Olhou Para Aquele Casal Ele Sabia Que Para Deus Deus Já Já Tinha Matado Aquele Casal Aí Ele Respondeu Assim Diz Eu Lhes Devolvo As Suas Vidas E Vos Perdo E Naquele Momento Deus Do Céu Tomou Conta Daqueles Dois E Eles Se Levantaram Chorando E Vieram Ao Altar Mas Olha A Diferença Do Que Aconteceu O Irmão Bisco Ele Me Disse Que Quando O Profeta Saiu Fora Da Igreja Naquele Culto Quando Terminou Tudo Ele Colocou A Maleta Dele No Chão O Chapeuzinho Em Cima Dela E Ele Deu Três Ou Quatro Voltas Correndo Ao Redor Da Igreja Com As Mãos Para Cima Dizendo Eu Passei No Teste Eu Passei No Teste Eu Passei No Teste Eu Passei No Teste Por Que Era Importante Aquilo Porque Lá Trás Ele Havia Falhado Em Um Teste Deus Vai Te Dar A Oportunidade De Você Mostrar Para O Diabo Quem É O Vencedor No Final Das Contas Deus Vai Te Dar A Chance De Você Mostrar E Manifestar Jesus Cristo Para O Diabo Não Pensa Que Você Vai Ser Perdedor Só Porque Você É Cheio De Machucados Que Você É Perdedor Só Porque Você É Cheio De Feridas Uma Das Coisas Que Eu Não Consigo Compreender É Como Alguém Pode Perder Os Seus Filhos E Ainda Assim Continuar Firme Eles Eu Conheço Estive Esses Dias Na Casa De Um Casal Ali Em Passo Fundo Que Eles Perderam A Sua Filha Bem Jovem De 18 Anos Ela Tinha Recém Se Casado E Em 15 Dias Foi Embora Eu Lembro Que Eu Entrei Na Casa Ali Na Casa Existem Fotos Dela Tem Fotos Dela Homenageando O Pai Abraçada Com Irmãozinho E Você Olha Aqui Ali Ao Redor Existe Um Vazio Existe Um Vazio Naquela Casa Aí Eu Ficava Olhando Para Aquele Irmão Para Aquela Irmã E Pensava Meu Deus Como Eles Conseguem Suportar Ainda Continuam Te Servindo Ainda Estão Na Igreja O Irmão Tocando Cantando Da Onde Vem Essa Força Da Onde Vem Essa Resistência É Uma Ferida Gigante É Algo Terrível Deus Tem Filhos Diferentes Dos Filhos Do Diabo Deus Escolhe Os Seus Filhos Para Serem Provados E Você Sabe De Uma Coisa Deus Confia Em Você Ele Plantou Dentro De Você Uma Pequena Porção Dele Mas Essa Porção É Tão Indestrutível Quanto Ele Esse Pequeno Pedacinho Dele Em Você É Tão Eterno Quanto Ele Quando Todas Todas As Circunstâncias Vem Para Te Alejar Vem Para Te Derrubar Vem Para Acabar Contigo Você Não Sabe O Que É Que Foi Que Te Manteve De Pé Você Não Sabe O Que É Que Te Trouxe No Culto Você Não Sabe O Que É Que Tem Te Mantido Tomando Da Santa Ceia Quando Você Olha Para Tua Vida E É Um Punhado De Fracasso Um Depois Do Outro Uma Ferida Depois Da Outra O Que É Que Te Mantém De Pé Há Uma Porção Dele Dentro De Nós Há Um Pedacinho Dele Dentro De Nós E Ele Permite Vir A Tempestade Ele Permite Vir As Ondas O Vento O Granizo Ele Permite Vir O Fogo Mas Aquela Âncora Mantém Aquela Âncora Segura Aquela Âncora Ela Guarda O Barquinho Na Tempestade Aquela Âncora Segura Ele É Deus Num Combate Constante Com Satanás O Meu Filho Tu Não Vai Afundar A Minha Filha Você Não Vai Afundar Você Derruba Mas Eu Levanto Você Enferma Mas Eu Curo Esse É O Deus Que Nós Servimos E Nós Não Servimos A Ele Porque Ele Nos Dá Uma Vida Regalada Porque Porque Ele Não Nos Dá Problemas Ele Permite Lutas Sabe Por que Ele Permite Lutas Porque Ele Não É Covarde E A Descendência Dele Não É Covarde A Descendência Dele Não É Fraca Porque Tem Um Pedacinho Dele Dentro Dela E Só Um Pedacinho Dele Te Segura Te Mantém Te Guarda Oh Irmãos Eu Olho Para A Vida Do Meu Pai Eu Lembro Das Palavras Do Pastor Hugo Uma Vez Ele Dizia Enquanto Há Muitas Carroças Com As Duas Rodas Marido E Mulher E Eles Ainda Caem Eles Ainda Erram Se Desviam Para Isso E Para Aquilo Aí Ele Diz Para Minha Sirmão Neri Eu Olho Para A Vida Do Teu Pai É Como Uma Carroça Só Com Uma Roda Mas Ainda Seguindo Firme No Caminho Muitas Vezes Você Só Está Com Uma Roda Mas O Que Te Sustenta Do Outro Lado São Os Ombros De Emmanuel Nós Temos Um Deus Forte E A Coisa Que O Diabo Ele Mais Quer É Que Você Preste Prova Contra Você Mesmo Ele Quer Que Como Ele Não Pode Te Acusar Ele Quer Que Você Preste Prova E Na Justiça Quando Não Há Evidências Se O Réu Confessar Aí Ele É Culpado E Lá No Céu Irmãos A Todo Momento Acontece Isso Que Eu Vou Mostrar Para Vocês E Assim Nós Vamos Encerrar Lá No Céu De Um Lado Está O Diabo O Diabo Está Aqui Eu Vou Descer Para Me Mostrar Para Vocês O Diabo Ele É A 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 O Diabo Ele Acusa Você E Ele Está De Um Lado O Trono Está Ali E O Diabo Está Aqui Do Lado Ele Pega O Livro Da Tua Vida Ele Pega Todos Os Teus Feitos E As Coisas Erradas Que Você Fez E Ele Te A 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 Dia E Noite Dia E Noite E Sabe Como Que Funciona No Tribunal Primeiro Fala A Acusação A Acusação Fala Primeiro Aí Depois Ele Vai Para Entregar O Alto Os Autos Da Acusação Ele Vai Para Entregar Para O Juiz Mas Ele Tem Que Passar Pelo Advogado E Eu E Você Estamos Sentados Ali Bem Quietinho Confiando Só No Nosso Advogado Mas Aquele Advogado Diferente Do Acusador Ele Está Vestido Em Trapos Ensanguentados E A Palavra Que Se Usa É Ele Está Em Sangue Em Sangue Aquele Advogado Está Sangrando Tanto Que A Roupa Dele Está Ensopada De Sangue Cai Sangue Dos Seus Rostos Da Sua Cabeça As Suas Mãos É Puro Sangue E Quando Ele Pega Os Feitos Da Tua Vida Ele Começa Antes De Falar Qualquer Coisa Na Verdade Ele Não Fala Ele Faz Assim Ele Lê A 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 Enquanto Ele Lê Cai Sangue E Vai Pingando Sangue E Vai Borrando Aquelas Escritas E Ele Lê Toda A 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 Sabe Sabe O que Ele Faz Ele Pega Aquele Livro Ensopa Bem No Sangue E Ele Vai Subindo Em Direção Ao Trono O Diabo Ele Não Tem Chance Porque Ali Embaixo Ele Era Advogado Mas O Advogado Sobe Com Aquilo Ensopado De Sangue Agora Ele É Juiz E Ele Abre O Livro Da Tua Vida E Ele Diz Eu Só Vejo Sangue Tá Tudo Borrado Aqui A Acusação Tem Mais Alguma Coisa Que Você Tenha Para Dizer Aí O Diabo Ele Pega Os Erros Que Você Fez Hoje Vem Correndo Com Uma Folhinha Quando Ele Vai Passar Para Cá O Advogado Está Lá De Novo Pega Coloca No Peito Traz Ali Em Cima E Vira Mais Alguma Coisa Não Tem Nada Irmãos Não Há Nada Lá Te Acusando Diante De Deus Pega As Tuas Feridas Coloca Coloca Nos Pés Da Cruz Pega As Tuas Fraquezas Joga No Sangue Pega Os Teus Erros Atira Fora Sabe O Que Aquele Sangue Tem O Poder De Fazer Ele Tem O Poder De Pegar O Teu Pecado Os Teus Erros A Tua Dor A Tuas Feridas E Devolver Para A Acusação Ele Tem O Poder De Devolver Para Acusação Oh Aquele Ladrão Da Cruz Irmãos No Último Momento No Último Momento Ele Está Ali Do Lado E Ele Reconhece Lembra Te De Mim Quando Entrares No Teu Reino O Último Salvo Do Velho Testamento E O Primeiro Já Do No 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 Ele Vira Do Lado E Fala Lembra Te De Mim Ele Reconheceu Um Rei E Ele Virou E Disse Assim Se Levantou Antes Para Morrer Irmãos Falou Assim Hoje Mesmo Tu Estarás Comigo No Meu Paraíso Havia Um Paraíso Na Quinta Dimensão Um Paraíso Embaixo Do Sangue De Touros E Bodes E Cordeiros E Para Abrir Aquele Paraíso Alguém Tinha Que Descer Lá E Um Bom Brana Chama Ele De O Poderoso Conquistador O Poderoso Conquistador Que Luta As Minhas E As Tuas Batalhas É O Poderoso Conquistador Que Luta Contra O Teu Temperamento É É Poderoso Conquistador Que Luta Contra Tua Natureza É O Poderoso Conquistador Morrendo Como se Fosse Um Fraquinho Como se Fosse Um De Nós Aí Você Pode Imaginar Aquele Homem Morreu O Último A Entrar No Paraíso Diz Urmão Brana De Repente Ele Entra Naquele Paraíso Entra Ali Dentro E Os Santos Vem Para Receber Mas Ele Já Chega Com As Boas Novas Ele Já Chega Lá Dizendo Ei Irmãos Ele Está Vindo Eu Acabei De Morrer Ao Lado Dele Ele Desceu Um Pouquinho Mais Baixo Para Pegar A Chave Da Morte E Do Inferno Mas O Conquistador Está Aqui Já Está Chegando E Você Pode Imaginar O Regozijo Que Aquele Ladrão Da Cruz Causou No Paraíso Quando Ele Deu A Notícia De Que O Conquistador Estava Vindo Até Que Eles Escutaram A Batida Na Porta Vamos Para Casa E Muitos Daqueles Santos Ressuscitaram Irmão Brana Diz Que Aquele Foi O Segundo Rapto Nós Estamos Agora Esperando O Quarto Irmãos Não Deixe A Tua Ferida Não Deixe A Tua Dor Não Deixe Aquelas Coisas Que o Diabo Tenta Jogar Em cima De Você Te Transformar Num Crente Atrofiado Não Tenha Vergonha De Adorar Deus Não Tenha Vergonha De Dobrar Os Teus Joelhos E Dizer Assim Eu Não Sou Digno Mas O Senhor Achou Que Eu Era E Eu Não Recuso Não Tenha Vergonha Não Deixe O Diabo Te Aleijar Te Deixar Numa Cadeira Sabe O Que Você Faz Com Essa Dor Com Essas Feridas Faça Ela Pagar Faça Ela Se Transformar No Motivador Para Vir A Igreja No Motivador Para Servir A Deus Foi O Diabo Que Causou Devolve Para Ele Assim Eu Não Desisto Satanás Não Importa A Situa Que Esteja Eu Não Desisto Eu Não Paro Existe Duas Decisões Que Um Cristão Faz Na Vida Espiritualmente Falando A Primeira Decisão É Aceitar O Senhor Jesus Cristo Como Seu Salvador E Para Nós Que Cremos Nessa Mensagem Existe Uma Segunda Decisão Porque Você Pode Aceitar Jesus Cristo Como Teu Salvador E Ainda Assim Mergulhar Na Tribulação Perder O Arrebatamento A Segunda Decisão É Não Importa O Que Aconteça Eu Vou Estar Nesse Arrebatamento O Neville Não Vai Ser Maior Do Que Eu O Meus Desejos Não Vão Ser Maiores Do Que Eu Os Meus Impulsos Não Vão Ser Maiores Do Que Eu Os Meus Problemas Não Serão Maiores Seja Mais Forte A Um Que É Mais Forte Que Que Você Faz Dá Lugar Não Lute A Luta Que Você Sabe Que Vai Perder Deixa Lutar Quem Já Ganhou Deixa Lutar Quem Já Venceu E Depois Que O Rápido Acontecer Eu Não Sei Para Quantos Aqui Que São Da Mensagem Eu Creio Que Talvez A Maioria Preste Atenção Quando O Rápido Acontecer O Mundo Não Vai Saber Mas Aqueles Que Ficarem Vão Aqueles Que Ficarem Aqui Vão Saber Porque É Como Disse Irmão Brana Ele É Como Aquele Parafuso De Ferro Que Está Parafusado O Ima Passou Ele Sentiu A Atração Mas Não Subiu Porque Estava Parafusado Eu Vou Resumir Em Si Mesmo Estava Parafusado Em Si Mesmo Sentiu A Vinda E Perdeu A Vinda Para 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 E para Você Irmãos Que Nós Somos Da Mensagem Que Graça Que Vai Ter A Comida Depois Aconteceu Arrebatamento Você Senta Na Mesa Para Tomar O Café Da Manhã Vai Saber Que Acabou Que Você Não Tem Mais Chance Que Aqui Na Igreja Muitos Não Vão Estar Mais Vai Estar Talvez Até Com As Portas Fechadas Por Falta De Assistência Aí Você Coloca Tua Cabeça No Trabalho No Travesseiro Qual Graça Que Vai Ter Travesseiro Para Você Aí Você Dobre Teu Joelho Para Orar E Para Chorar Não Não Haverá Mais Resposta Porque O Momento De Você Buscar É Agora O Momento De Você Se Entregar É Agora O Momento De Você Fazer A Decisão De Não Perder O Arrebatamento É Agora O Momento De Jejuar É Agora O Momento De Buscar Adeus Desesperadamente É Agora Não Perca O Arrebatamento Está Logo Ali Na Curva E Vai Ser Dolorido Se Você Perder Gostaria Que Vocês Fechasse Os Seus Olhos E Que O Irmão Tocasse Aquele Hino Se Isto Não For Amor Feche Os Teus Olhos O Espírito Santo Está Aqui Nosso Meio Meus Irmãos Minhas Irmãs Ele Ele Quer Que Você Perca O Arrebatamento Ele Não Quer Que Você Perca A Vinda Dele Por Que Ele Foi Te Revelar A Mensagem Por Que Ele Foi Te Buscar Através De Um Programa De Rádio Ou De Um Convite Ou De Um Panfleto De Uma Mensagem É Porque Ele Tem Um Propósito Na Tua Vida Ele Quer Levar Você Embora Desse Mundo E Deixar O Diabo Falando Sozinho Ele Quer Te Arrancar Daqui Ele Não Quer Que Você Fique Na Tribulação Aí Ele Vem Para Você E Fala Assim Meu Filho Minha Filha Pega As Tuas Feridas Pega Esses Problemas Esses Monturos Essas Coisas Joga Nas Minhas Costas Eu Já Apanhei Por Você Eu Já Levei Por Você Silencie O Diabo Mostra Mostra Para Ele O Sangue Silencie O Inimigo Mostra Para Ele O Salvador Você Não É Perfeito Eu Não Sou Perfeito Mas É As Nossas Falhas É Os Nossos Defeitos É Os Nossos Erros Que Transforma O Sacrifício De Cristo Numa Obra Prima É A Sua Igreja Que Transforma Aquilo Que Deus Criou Numa Obra Prima Senhor Deus Aqui Estamos Nós Pai Aqui Estamos Nós Jesus Nós Viemos Como Estamos E Viemos Como Somos Cada Um De Nós Aqui Carrega Algum Tipo De Machucado Algum Tipo De Deficiência Algum Tipo De Coisas Ó Deus Deus Dos Céus Tu Já Tiveste Misericórdia De Nós Já Nos Arrancaste Do Mundo Mas Nós Queremos Te Dizer Que Sozinhos Nós Não Damos Conta Coloque-se Do Nosso Lado Coloque-se Dentro De Nós Nós Damos As Boas Vindas Ao Poderoso Conquistador Entra Dentro De Minha Vida De Nossos Corações E Lute As Nossas Batalhas Lute As Nossas Dificuldades Enfrente Os Nossos Inimigos Pai Nesse Momento Coloque Aos Pés De Cristo Tudo E Deixa Ele Transformar A Tua Pior Dor A Tua Ferida Mais Sangrenta Num Troféu Para Glória De Em nome Do Senhor Jesus Cristo Receba Nossa Oração Continue Com os Olhos Fechados Enquanto Eu passo Ao Pastor Aleluia 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 Ainda Que Ainda que Você Que A sua Carreta Esteja Com A roda Quebrada Ele Te Sustenta Não Não Desista Siga Em Frente Diz O Profeta Não São Os Teus Erros É Que Você Duvida É As Suas Duvidas É A sua Incradulidade Que Impede A operação De Deus Deus Não Desiste De Você Ele Nunca Desiste Somos Nós Que Desistimos Dele Você Viu Que O Diabo Não Tem Como Encontrar Teus Pecados Uma Vez Confessado O Sangue Os Limpa Borra Completamente Satanás Não Os Encontra Mais Para Deus Você Perfeito São As Pessoas Que Vêm Os Teus Erros São Satanás Que Vê Teus Erros Mas Ele Deus Não Os Vê E Nem Satanás Pode Ver Porque Ele Já Não Existe Mais Eu Gostaria Nesta manhã Perguntar Alguém Que Gostaria De Fazer Uma Decisão Pelo Senhor Jesus Que Você Sabe Que Você Ainda Não Aceitou Você Não É Batizado Em Nome Do Senhor Jesus Levante Sua Mão Se Você Quer Decidir Por Ele Quer Entregar A sua Vida O seu Caminho A Ele Você Que Ainda Não Fez Essa Decisão Levante Sua Mão Para Ele E Aceite O Senhor Alguém Que Está Se Sentindo Derrotado Mas Agora Você Entende Que Deus Não Te Rejeita Que Há Um Sangue Por Isso O Apóstolo João Diz Filhinhos Não Peque Mas Se Pecar O Advogado Está Ali Te Esperando Nós Temos Um Advogado Jesus Cristo O Justo Ele Fiel E Justo Para Vos Perdoar Os Pecados Eu Gostaria De Orar Ainda Por Alguém Que Está Fazendo Sua Decisão Você Aí Na Internet Ele Está Aí Contigo Ele Está Junto De Ti Como Diz Paulo Está No Teu Coração Está Na Tua Boca Se Tu Creres E Confessar Com A Tua Boca Será Salvo Vendo Que Há Bastante Pessoas Conectadas Possivelmente Bem Mais Pessoas Do Que Está Aqui Na Igreja Você Pode Fazer Sua Decisão Aí Talvez Você Estava Aí Apenas Olhando Por Curiosidade Talvez Até Para Criticar Mas Agora A Palavra Tocou No Teu Coração Você Pode Ser Perdoado Da Sua Increduidade Vamos Orar Nesse Momento Pai Celestial Ainda Colocamos Mais Essa Súplica Essa Oração Diante Do Trono Da Graça A Favor De Pessoas Arrependidas Pessoas Tomando Posição Pelo Senhor Pessoas Deixando Seu Fardo E Saber Que Somos Justificados Em Cristo Não Somos Justificados Por Nossas Obras Mas Pela Obra De Cristo Por Aquilo Que O Senhor Fez Da Cru Do Calvário Em Seu Santo Nome Pai Nós Colocamos Cada Um Diano Senhor Talvez Alguém Que Estava Sentindo Se Derrotado Sentindo Se Um Fracassado Mas Agora Sabe Que Jesus Tomou Seus Fracassos E Ofereceu Uma Obra Perfeita Uma Perfeita Um Perdão Perfeito Através Do Seu Sacrifício Na Cru Do Calvário Em Nome Do Senhor Jesus Liberta Essa Pessoa Liberta Da Dúvida Liberta Do Medo Em Nome De Jesus Saber Que O Senhor Não Está Te Condenando O Senhor Apenas Está Dizendo Eu Estou Aqui Para Te Defender Eu Sou Um Pedacinho Dessa Terra Eu Sou Um Pedaço Dessa Terra Eu Ferido E Esse Corpo É Da Mesma Terra Aí De Vocês E Eu Estou Redimindo A Vocês Estou Resgatando No Nome Do Senhor Jesus Pai Liberta Cada Pessoa Em Nome De Jesus Nos Colocamos Nas Tuas Mãos Pai Tire Esse Pensamento De Fracasso Tire Esse Pensamento De Derrota No Nome Do Senhor Jesus Estão Entregue Nas Tuas Mãos Pai Borra Esse Pecado Agora Com Teu Sangue Dessa Pessoa Que Está Confessando Tirando Da Sua Mente Todo Pensamento De Fracasso Em Nome Do Senhor Jesus E Para Sua Glória Em Nome Do Senhor Jesus Em Nome De Jesus De